Olá, boa tarde. Foi comemorado no dia 7 de abril o aniversário dos 60 anos do município de Aracibaia. Em homenagem, 60 mulheres deram seu depoimento sobre como é ser morador ou nativo da cidade. Cada uma recebeu uma rosa como gesto de agradecimento e gratidão. O documentário está disponível em nosso canal no YouTube. O Ministério da Saúde apontou que 3 em cada 100 mortes registradas no ano de 2017 no Brasil podem ter sido influenciadas pelo sedentarismo. Dados do sistema de mortalidade indicam que 34 mil casos estão relacionados às doenças como diabetes, câncer, entre outras, com ligação à falta de atividade física. E o Senado aprovou um projeto que modifica as faixas de consumo e desconto aplicadas aos beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica. Com aprovação, o texto seguirá para análise da Gamares dos Deputados. A tarifa prevê descontos na conta de luz para famílias de baixa renda e são variáveis de acordo com a parcela de consumo. Para obter o benefício, os moradores devem pertencer a uma família inscrita no programa de cadastro único. E para mais informações, acesse nosso site, avanjucano.com ou acesse as nossas redes sociais. Obrigado por essa companhia. Até logo!